Big Space Não sei Isso aí, parabéns Chegamos no final do espetáculo e o parque já está fechando E a gente esperou, claro, o personagem que a gente tanto queria entrevistar Ficar prontinho Ficar prontinho não Desprontinho para poder conversar com a gente Vamos ouvir a voz dele Oh, garotinhos, estou aqui Só para falar com vocês E quem será que é? Júnior O It, o personagem principal do espetáculo A Hora do Terror Então, Júnior, como está sendo esse momento glamuroso de participar do espetáculo como um personagem principal? Para mim foi a primeira experiência que eu tive como protagonista de um espetáculo E ainda mais com essa grandiosidade que é A Hora do Terror Eu já tinha feito há alguns anos, esse é o meu terceiro ano de Hora do Terror Mas nunca tinha pegado um personagem com fala Um personagem que precisasse usar meu lado ator Que aqui eu só usava basicamente o lado bailarino, né? E esse ano eu vi essa oportunidade de tanto mostrar meu lado bailarino Por quanto é de atuação também E aí consegui esse personagem que é o It E estou muito feliz Está sendo um momento muito único e especial na minha vida Mas tenho que agradecer primeiramente ao povo A Deus E depois ao povo Que tem sido muito Muito animado Eles fervem muito, graças a Deus Ao espetáculo, né? Então, quem acompanhou o vídeo reagindo ao espetáculo Mirabilândia Onde a gente mostra a história dele enquanto personagem Já participante do canal lá De um pedaço do vídeo que a gente mostra Que era um personagem um pouco apagado Como eu falei, meio apagadinho O aguado É E daí a gente mostrou ele enquanto personagem It Que foi uma super produção E as pessoas perguntam muito Qual é o Instagram dele Foi muito difícil fazer esse personagem E se é muito cansativo É, é bastante cansativo Precisar de uma super energia Que eu peço a Deus, assim, todo dia Para me dar muita sabedoria e força Para conseguir todos os dias ter a mesma energia Até porque todos os dias são visitantes diferentes Então eles pedem isso Eles pagam para isso, né? E no começo, sim, foi difícil ter esse personagem Me preparei bastante Estudei bastante Na estreia que teve o It 2, a parte 2 Eu estava lá assistindo Para pegar muito bem os trejeitos A parte física A fisionomia do rosto Porque meu rosto ia ser limpo Ia ser só maquiagem Mas não ia ter nenhuma colagem Escondendo isso Já pronta Teria que partir de mim, entendeu? Mas graças a Deus foi tranquilo E estou muito feliz, assim Grato mesmo E muita gente quer participar da Hora do Terror A gente já entrevistou a diretora Cléo E ela explicou que tinha que ter 18 anos de idade E assim, qual é a dica que tu dá Para as pessoas que também querem participar Do espetáculo Hora do Terror? Gente, eu digo assim Você precisa confiar no seu talento Você vai lá Pede a Deus Um dia antes vai ter a seleção Um dia antes chega lá Deus me ajuda Você sabe que eu sou capaz Que eu tenho força Que eu tenho confiança Para fazer isso E eu vou conseguir E bota na sua cabeça Que você consegue Tudo que você quer Você consegue Basta você persistir bastante Eu tentei em 2015 fazer aqui Fiz a seleção E não passei Para vocês entenderem Não passei Em 2016 eu não fiz Nem tentei a seleção E em 2017 voltei E aí quando eu voltei Entrei no elenco E hoje em 2019 Eu sou o protagonista do espetáculo Então é isso que eu digo Então é determinação É confiança É mostrar para que veio No lugar Sabe? E assim, olha Eu posso Eu quero E eu consigo E mostrar, entendeu? Sempre isso Geralmente você é um personagem Muito assediado Todo mundo vai para cima Para tirar foto Eu mesmo fui uma das pessoas E quando tem um tumulto De gente assim Puxando Tem gente até que puxa, né? Aí como é a saída? Geralmente quando eles formam Em círculos e tal E aí começam a puxar, puxar É a única coisa que eu realmente Vejo que me incomoda De resto não Eu adoro isso dos visitantes De vir em cima Porque realmente prova Que está sendo um trabalho Bem executado Se eles vêm até a minha É porque significa que está bom Mas quando puxa Quando faz alguma coisa Aí eu começo a contar uma história Sobre o círculo Sobre o Pennywise Aí eu começo a distrair Enquanto elas estão olhando O que eu estou falando Eu já estou buscando ali Formas De sair daquele círculo E aí é assim que eu consigo Fazer todos os dias Palmas! Foi para vocês As palmas! Sim, todas para mim! Vocês são meu maior espetáculo A minha atração principal! Melhor ator Parabéns mesmo Gente, muito obrigado Pelo carinho Desde o começo Assim, quando a gente vai Entrar para um espetáculo A gente não sabe Qual vai ser A repercussão Que esse espetáculo vai ter E eu fico muito grato A todo mundo Que gostou Tanto dos bordões Que foi surgindo aí Não sei A Big Space também Estava vendo esse caminho Quanto a questão De vir ao espetáculo E dizer assim Poxa, eu estou indo Eu amo ver aquele palhaço Aquele Pennywise Amo ver o espetáculo Estou muito feliz Com toda essa repercussão E agora Estamos já no finalzinho Falta apenas uma semana E um dia para acabar o espetáculo Mas eu estou muito grato Assim, por tudo Pelo carinho A Deus A Cleo Que me deu essa oportunidade De mostrar Que eu tenho um talento muito bom É isso aí E vamos para o próximo vídeo A barbuda Ela é minha amiga Mas ela é falsa Mas eu não tiro a cabeça Da barbuda Então o vlog da gente Aqui no Mirabilândia Vai sair amanhã A barbuda Ela é minha amiga Isso aí Parabéns Big Space Beijo. Beijo.